As crianças se encantam, porque nesse espetáculo a gente teve a ousadia também de colocar a obra da Virginia Woolf cruzar com a técnica da sombra chinesa. A sombra chinesa é uma coisa que já vieram algumas companhias aqui para o Brasil, mas ainda é uma técnica que surpreende muito o público brasileiro. Geralmente a gente vê um teatro de sombras que ele é um tanto parado, porque as silhuetas não são articuladas. Quando a gente convida um artista chinês para vir ao Brasil e nos ensinar essa técnica, a gente descobre que essas silhuetas podem ter uma movimentação muito realista e que as crianças acabam se encantando. E ainda mais nessa era tão tecnológica, porque elas veem as silhuetas se mexerem de uma forma muito perfeita e a gente revela depois que elas são feitas de uma maneira muito artesanal. Eu acompanho a mirada de outros anos e o que eu acho muito interessante do festival é que ele traz um outro olhar sobre o que se faz, o que a gente espera de uma produção, por exemplo, latino-americana. Ele aponta um olhar, eu acho, mais contemporâneo. Ele aponta um olhar, eu acho, mais que eu acho que ele tem um olhar. Ele aponta 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 um olhar. Obrigado.